Hoje eu vou testar aqui a qualidade do beijo selinho da minha amiga. Vamos, Jack, fazer um teste? Vamos, Jack? Bora fazer o teste do beijinho? Agora chegou o momento da gente ver, né? Se a Ana vai conseguir dar o selinho no Jack. Será? Vai, Luiz. Vai que eu tenho que levantar a sua nota. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo. Por quê? Hoje eu vou testar aqui a qualidade do beijo selinho da minha amiga. Mas, rapaziada, calma, muita calma nessa hora. Calma aí que o negócio, Alanis, né? O pessoal acha que não vai ficar... Mas, rapaziada, no vídeo de hoje vai funcionar da seguinte forma. Vocês lembram que a gente fez um vídeo aqui no canal, né? Eu e Alanis, em que a gente testou a nossa qualidade do beijo. Foi um vídeo muito legal, um vídeo muito divertido. Então, eu tô trazendo aqui pra vocês porque muitos de vocês pediram. Então, hoje não vai ser nem a qualidade do beijo. Vai ser a qualidade do selinho, tá ligado? Do selinho. E como que vai funcionar? Tem várias provas, né? Tem várias provas pra gente descobrir aqui quem que tem o melhor selinho. Só lembrando aqui pra vocês que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias. Meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você tá com o sininho ativado e inscrito aqui no canal, né, Alanis? Pra acompanhar todos os vídeos que saem. Também, dá uma passada no canal da Alanis, se inscreve lá no canal dela, acompanha os vídeos dela. Porque, moleque, o bagulho tá louco. Tá saindo um monte de vídeo. Tá saindo vídeo aqui, vídeo no canal da Alanis, entendeu? Então, agora, chegou o momento da gente fazer o teste. E aí, tá beijoqueira? Olha, não tô. Que pena. Não tá beijoqueira? Não tô. Não tô, mas vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo, né? Será que eu vou... Será que você vai beijar bem? Será que a qualidade é boa? Eu não sei. Só fazendo o teste pra ver, né? Exatamente. Vamos fazer o teste, então, né? Vamos mesmo? Vamos. Então vamos. Eu topo. Então vamos. Então vamos. Vamos, Jack, fazer o teste? Vamos, Jack? Bora? Fazer o teste do beijinho? Hã? Uma das provas vai ser um beijo no Jack. O que você acha? Ai, meu Deus. Hã? Eu tenho medo dele me morder. Você tem medo dele te morder? Acho que ele não morde, não. Jack é bonzinho, Alanis. É, sim. Ah, Jack é um amorzinho, mano. Ah, ele parou de brigar por causa de entrar na piscina, não lembra? Mais ou menos, né? Não, mas ele parou assim. Jack tá fofura. Vamos começar aqui, então. Primeiro teste de beijo aqui vai ser numa manga. Vai ser numa manga. Temos aqui essa manga aqui, ó, maravilhinda, ó. Ó, a mangona gosta de manga? Gosto. Gosta? Gosto. Ó, então eu vou te dar essa manga aqui, ó, de presente pra você mostrar a qualidade do seu beijo. Já dei até um zoom aqui, ó. Não é beijo, é selinho. Do selinho, isso. A qualidade do seu selinho. Tem que ser um selinho top, entendeu? Porque você sabe que você tá competindo comigo. E eu vou caprichar, entendeu? Então... Hum, tá bom. E aí eu vou dar uma nota pra você de 0 a 10. Tá. Então capricha. Já pode ir? Ó, já arrebentei. Você tirou o negocinho? A manga já tá na mão da Lanes, a Lanes cortou o negócio, começou a vazar a nódia da manga. É. Vai sobrar pra mim essa nódia aí na hora do beijo, tô até vendo. Vai. Ó, capricha, Lanes. Capricha. Vamos lá. A qualidade do beijo da Lanes, capricha, vai. Vamos lá. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Vamos ver o biquinho. Fala o biquinho, vai pro beijinho, vai. Fala o biquinho. Fala o biquinho. Calma. Pronto. Que nota que eu dou, será, pra esse beijo aí? Que nota que eu dou. Você fica bonitinho, vai. Que nota que eu dou. Faz de novo, faz de novo, vamos ver. Olha lá, ó. Vamos ver de novo, ó. É, foi um selinho. Ó, vou dar uma nota aí pra você. Uma nota... Sete. Sete? Acho que foi um selinho bom. Foi um selinho bom. Foi um selinho bom. Obrigada. Nota sete, Lanes, pra você. Não, porque nos outros que a gente fez, você só me arrebentou na hora. Não, nada a ver. É verdade. Nada a ver. Dei nota boa pra você. Tens. Mais. Ó, chegou a minha vez, né? A Lanes tá aí segurando a câmera e ela vai me dar uma nota, né? Posso dar um beijo nessa manga linda, maravilhosa, Lanes? Pode, vai. Nossa, que tanto de nódia saindo dela. Ó, um... Que nódia. Sai daqui, cachorro! Jack, tá impossível hoje. Ó, rapaziada, eu vou beijar bem aqui mesmo, ó. Você faz um carinho antes, entendeu? Você usa na hora de avaliar, tá? Anota, tá, Lanes? Ah, é? Entendi. Tô fazendo aqui tipo uma preliminar pra dar um beijo. Você faz o carinho assim, ó. Entendeu? Na manga. Aí a manga já tá quase tendo um caso aqui. Logo eu levo ela pra andar de chijota. Quer andar de chijota, mano? Quer? Hã? Quer? Não vou colocar ali isso? Ó, interesseira. A manga interesseira. Senão vai encher meu banco de nódia da manga esse negócio. Ó, rapaziada, vamos lá. Mano, um bitoquinho, hein? Ó! Você viu que eu fiz um carinho antes e tudo, né? Eu vi, hein? Nossa, tá uma nojeira essa manga, né? Tá, olha isso, gente. Tá chique de nódia. Eu vou fazer o seguinte com ela. Sabe o que eu vou fazer com ela? Isso aqui, ó. Ó, o Jack foi atrás. Nunca mais achou a manga. Exatamente, ó lá. Ele vai entrar na piscina sem vergonha. Qual? Você anota que você me dá aí com esse beijo? A nota que eu dou pra você não vai ser muito diferente da minha, mas vai ser um pouquinho diferente. Vai roubar, vai roubar. Não, eu não vou roubar. Eu não vou roubar. Ah, você não vai roubar. Ah. Vai ser... Eu vou falar... Dá... Sete e meio. Sete e meio? Sete e meio. Alanis, você sabe onde que é ou não? Não. Não, né? Porque eu não falei nada. Não me avisou nada. O próximo teste é no Jack. O selinho no Jack. Ai, meu Deus. Impossível. E aí que é o detalhe, entendeu? Se for beijar bem, acho que o Jack até deixa dar o selinho. Agora, se for beijar mal, eu acho que o Jack não deixa. Então tem que beijar bem. Tem que beijar bem, senão o Jack não deixa. Olha quem que eu trouxe aqui, Alanis, ó. Já que ele tá no meu colo, vou fazer o té. Será que ele vai me querer me dar um beijo, Jack? Não sei não, hein, Jack? Vai. Dá um... Ô, Jack. Olha lá, o Jack não tá querendo não, hein? Ah, o Jack eu vou perder. Tô levando fora aqui dele. Tá, você tá levando fora dele, mas... Dá um beijo na boca. Ele não quer mesmo você. O que que eu faço? Ah, então... Vai, Jack. Olha, olha isso. É tipo eu correndo atrás das pessoas que eu quero e eles não me querem. Como que rouba um beijo do Jack? Olha lá. Roubei um beijo dele. Beijo roubado, né, Jack? Ó, agora o negócio é o seguinte, Alanis. Sua vez. Antes só de você dar o beijo no Jack, eu queria saber qual que é a nota que você dá pra mim, né? Pra esse beijo que eu dei meu. Ah, a sua nota. Ó, você levou muito fora, né? Você levou muito fora do Jack e eu acho que a nota não vai ser muito alta, tá? Sério? É, você não conseguiu dar um beijinho nele. Você roubou um beijo. Mas eu beijei. Tá. Mas foi muito forçado, né? Foi muito forçado? Foi, foi. Vou dar nota... Três e meio. Três e meio? Três e meio. Acabou com a minha vida, hein, rapaziada. E aí, Jack? E o Jack tá bravo. Falou que vai beijar e ele já tá bravo, ó. Vamos beijar de novo, Jack? Vamos? Vamos beijar. Vamos beijar. Vamos beijar. Alanis, tá aqui o cachorro mais cobiçado do Brasil. Estourado no Instagram. Bonito pra caramba. Ator. Ai, meu Deus. Ele é tudo. É. Esse aqui, ó, é um ótimo partido. Agora chegou o momento da gente ver, né? Se Alanis vai conseguir dar o selinho no Jack. Será? Vai, Alanis. Olha, eu tenho um pouco de medo. Vai que eu tenho que levantar a sua nota. Ai, ai, ai. Não, ele vai me morder. Eu não quero. Vai, Alanis. Não. Não, ele vai me morder. Vou dar o beijo. Ai, o cara dele de que tipo, eu vou te morder. Vai, Alanis. Você não vai conseguir? Eu não quero mais. Não. Não, eu não quero, não dá. Arregou. A Alanis arregou de dar o beijo no Jack. Ficou com medo do Jack, né? Ficou com medo do Jack. Então, eu fico com três e meio, mas você vai ficar com nota zero. Porque você não beijou. Você não fez a prova. Então, eu não sei que ele ia me morder. Não fez, não fiz. Ó, agora então, já que essa você zerou, você vai ter mais uma chance de mandar muito bem. Porque também, se você não mandar bem, você vai acabar perdendo. Porque você zerou nessa. Podia ter zerado nessa. Ah, mas você não entende, vai. O próximo teste de beijo aqui é na XJ. Tem que beijar o farol da XJ. Onde bate todos os insetos da rua. É, o farol da XJ. Que delicinha. Agora, vamos fazer o seguinte. Você começa? Porque eu já comecei, né? Nesse último, né? Então, sua vez. Te dou sua nota. Depois eu vou, você me dá a minha nota. E a gente vai ver quem que é aqui que tem o melhor selinho. Beleza, vamos lá. Vocês estão vendo que a Alanis é beijoqueira. Eu, né? Só não conseguiu beijar o Jack. Ela tem medo do cachorro morder ela. Eu também teria, né? Porque o Jack tem hora que ele é meio possuído. O Jack é doidão. É doidão. É doidão. Ele é meio louco. Igual alguém assim. O quê? Você está se chamando de doidão? Não. Você é normal, certo? Não, imagina. Imagina. Eu não estou chamando ninguém. A louca da cabeça de Sorocaba. Vai que é sua. Não, ó. Que nojento. Primeiramente. Não, vai beijar o farol do XJ. Ó. Ó. Onde você me enfia, senhor? Vai, aprova. Ó. Será? Ó, eu vou ter que avaliar, vai. Ixi. Não dá, né? Ainda tem uma limpa vinha. Vou ter que dar uma nota. Ó, eu vou até falando. Sua nota para esse beijo. É. Nota 4. 4. Ah, melhorou um pouquinho, vai. Não. 4 é ruim. Ah, mas antes eu tinha sempre medido 0. Como é que eu consegui 7 na primeira, vai? Tá bom, né? Tá bom. Me perdoa. Agora, chegou o meu momento, né? O momento de eu beijar aqui o farol da XJ. Ó. Olha, mas... Sai! Cachorro sem vergonha. Dá um beijo. Olha. Ó, rapaziada. Vou beijar o farol do XJ. É meu bebê, né? Aqui eu vou caprichar. Ó, ó. Ó. É o selinho isso aqui. Selinho de casamento. Selinho demais de casamento. De bom dia, de boa noite, de tudo. Selinho de casamento, negócio. Agora fala pra mim, então. Qual que é a nota que você me deu nesse beijo? Nó, nesse daí, você foi com vontade, né? Olha só, olha só. Jesus, YouTube vai desmonetizar o vídeo. Você teve muita vontade nessa aí, hein? Foi mais com vontade de todas, todos os beijos. Sério? Então, acho que você merece um 10 nessa. Aí, ó, Jack, chegou, né? Chega, Jack. Tá complicado, rapaziada. Qual que foi a nota que eu nem ouvi direto? 10! 10? 10! Você quer falar que eu beijo melhor no selinho, então? Exatamente. Ganhei! Ganhou! Tá, e você sabe, né? Que quem perde esse desafio tem que pular de cima do coqueiro na piscina. Aquele coqueiro lá. Tem que pular lá de cima, na água. Quem perde. Faz sério, né? Você não sabia, não? Não, você não me avisou. É. Ah, mas você tá fazendo um potiféria com a minha cara. Vai lá, sobe lá e pula. Ah, tá. Cadê? Não, não. Não, não vou aceitar. Eu não vou aceitar isso. Imagina, olha aquilo ali. É, ó, tem... Você quer que eu morra, né? Você quer que eu morra? Não, nunca. Você já tá cansado de mim aqui, né? Vai, morre logo, Alanis. Tchau! Tchau! Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Pelo visto, eu beijo melhor, né, no selinho. Tamo passando por uma situação difícil aqui com o Jack. O Jack tá com saudade da namorada dele. Olha, a gente tá complicado esse dia. Ele tá com saudade da namorada dele, sabia? Ele tá, né? Ele tá, certo? Tem que fazer ele de volta. Certeza que tá. Pelo visto, tem um selinho melhor do que o da Alanis, né, Alanis? Porque é a nota que ela me deu, né? É a nota que ela me deu. Então, eu ganhei. Vamos encerrando esse teste de selinho aqui hoje. Mas, quero o comentário de todo mundo aqui embaixo aqui, ó. Com a opinião de vocês. Se a gente traz mais vídeos igual esse aqui no canal ou não. Bom, por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí